E olha, do esporte para a ciência, porque nesse domingo, aqui em Belém, a Universidade Federal do Pará vai fazer o maior evento científico da América Latina. Confere com a gente. A cerimônia de abertura será no Histórico Teatro da Paz, neste domingo, dia 7. E no dia seguinte, o campus Guamada, UFPA, vai ser o epicentro de mais de 280 atividades científicas, minicursos e dezenas de atrações culturais. A programação aborda o tema central Ciência para o Futuro Sustentável e Inclusivo, por um novo contrato social com a natureza. Para o reitor da instituição, o evento traz resultados significativos à ciência. Possibilitará o incremento do diálogo do nosso corpo, de pesquisadores, de acadêmicos, com um horizonte de construção de novas relações, cooperações em pesquisa. As inscrições são gratuitas e mais de 17 mil pessoas já garantiram presença na reunião. De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Belém possui um grande potencial para esse tipo de discussão. A COPPE, muito merecidamente, vai se realizar aqui. Riqueza enorme que a floresta tem, não só de elementos de alimentação e de moradia, mas também de saúde, de cosméticos. Enfim, é toda uma melhora de vida muito grande que a gente espera da região. As atividades são abertas ao público. Segundo a coordenadora-geral do evento, o encontro oferece também possibilidades a várias áreas de conhecimento. A comunidade científica é que quer conversar com a ciência, que quer se apropriar da ciência, que quer aumentar o seu conhecimento científico. Então, provando que aqui, essa é uma região onde a gente pode trazer, certamente, esse tipo de debate, sempre. Obrigado. Obrigado.